De volta com a nossa revista Meio Norte e com o assunto que vocês pediram muito para a gente falar. E tivemos a sorte de trazer hoje um grande profissional da Bahia que está aqui em Terezina. Ele veio para o aniversário do meu querido amigo que eu quero mandar um beijo lá, Hélio Mesquita, que hoje faz uma festa linda recebendo vários convidados, né? Inclusive tem uma blogueira linda aqui no programa também. No programa você falou bastante dessa educação infantil e desse cuidado que a gente precisa ter com as nossas crianças, né? É verdade. A maioria dos casos acontece entre os 10 a 15 anos ali e é mais comum em mulheres, né? A grande maioria dos quadros não tem causa conhecida e é importante a gente já atentar para esses cuidados. Inclusive você falou sobre a questão das crianças, a gente sabe que a mochilinha ali nas costas acaba tendo um peso muito grande, né? Isso. É muito interessante a gente começar a prestar atenção nesse uso das mochilas escolares, principalmente quando a gente utiliza ela de forma unilateral, né? Quando a gente utiliza ela só com o lado de um ombro, porque essa descarga que a gente vai estar trazendo para um ombro, ela vai fazer com que essa criança comece a ter um desvio de forma lateral, que a gente já vem chamando de escoliose. Então se ela já tiver uma escoliose e a gente estiver colocando essa bolsa, essa mochila do lado que esteja aumentando essa curvatura, a gente vai trazer aí uma grande prioridade nesse pensamento de aumentar essa escoliose. Escoliose. E aí a gente fala também sobre a questão das mulheres, né? Então as mulheres, comprovadamente, é muito mais comum na gente ter a escoliose, né? Isso. Traz alguns fatores hormonais que vai fazer com que as meninas, ela apresente essa escoliose com um número maior, tá? Mas essa importância, ela precisa ser traga para todo mundo realmente que esteja em fase de crescimento, que é onde a gente traz a maior preocupação, que a escoliose, ela tende a aumentar mais rápido. E já nós adultos, a gente tem esse índice de aumentar, que a gente chama de ângulo de cobre, apenas um centímetro por ano. Então fica muito mais tranquilo a gente poder se preocupar. Se preocupar. Inclusive a gente está vendo aí algumas fotos, né, doutor Pabllo? E é bem assustador mesmo, né? Olha essa situação aí, ó. Isso. Aí a gente vê nessa imagem, a gente vê algumas angulações, certo? Que é quantificada através desse ângulo de cobre e esse aumento é que a gente vai vendo de acordo com a gravidade. O que é que a gente precisa pensar? No tratamento. No tratamento, né? Para que a gente não chegue numa angulação tão grande a ponto de levar a cirurgia. A maioria dos casos de escoliose não tem causa conhecida? Isso. A gente chama de escoliose idiopática que a gente não tem uma causa específica. Então pode vir de vários fatores. A gente, inclusive, tem muitas pessoas que estão mandando mensagens aí, viu, doutor Pabllo? Dizendo assim, nossa, Carla, é impressionante como a gente vê essa questão aí através das fotos, né? Sim. Dá diferença, inclusive, das correções, do tratamento que pode ser feito através da fisioterapia. Sim, hoje nós temos um tratamento, né, que são exercícios específicos para tratamento de escoliose. Que a gente consegue idealizar e fazer com que esse adolescente ou essa criança, ela saia do risco e do período da cirurgia, que é o que a gente menos quer, né? Então precisa começar quanto antes. Os pais podem começar a analisar essa postura em casa, na questão do alinhamento do ombro. Pedir para que essa criança, ela coloque os braços estendidos ao chão para você poder analisar a coluna e ver se tem alguma curvatura, alguma alteração para que a gente possa facilitar e começar a tratar o quanto antes. Dentro da fisioterapia, doutor Pablo, essa foi a sua paixão, trabalhar com a escoliose, trabalhar com isso, né? Por isso que você é tão reconhecido aí no Brasil inteiro, viu? Isso. Eu tenho visto falar muito de você, tanto que eu disse, meu Deus, o A.L. vai trazer o doutor Pablo aqui, eu tenho que levar ele lá no Revista Meio Norte justamente por conta desses inúmeros casos que eu vejo e que eu acompanho os seus, que eu acho que faz uma total diferença. Um bom profissional faz a diferença, né? Um bom profissional faz a diferença. É muito válido a gente trazer essa educação e estar sempre se renovando cada vez mais para a gente poder entrar no mercado. Essa terapia que a gente vem trazendo hoje, que é um exercício específico, é algo que a gente vem falando cada vez mais, porém, a gente não via tão rápido. Então, a gente não teria resultados tão rápidos. A gente sempre via profissionais indicando a natação, indicando o RPG, que não era ainda a terapia específica para a escoliose. Indicado, né? Tem uma pergunta aqui para você. Vamos lá. Minha filha tem escoliose e é uma luta para usar o colete. Dá para melhorar fazendo outro tratamento? O uso do colete, ele vai determinar de acordo com a angulação que essa escoliose ela vai ter. É necessário a criança estar usando o colete durante toda a fase de crescimento ósseo, certo? Junto ao tratamento dos exercícios específicos. Ele precisa estar fazendo os exercícios específicos junto com o uso do colete. É muito interessante. Se ela ainda estiver nesse período de crescimento, não tem como a gente minimizar, dependendo de quanto tiver essa angulação, a remoção do colete. Ela realmente precisa fazer a utilização. Quem faz o diagnóstico de escoliose? O diagnóstico da escoliose, ela pode ser feita por um médico, né? Ortopedista, um profissional de coluna ou por um fisioterapeuta mesmo. Você pode procurar uma clínica, um profissional capacitado para poder solicitar esse exame, né? A gente vai pedir uma radiografia para poder analisar. Analisar e ver o tratamento adequado, né? Escoliose só tem cura com cirurgia? Não, de forma alguma. A gente tem uma angulação que ela vai evoluindo 20 graus, 30 graus, 45 a 50 é quando a gente já pensa em fazer um processo cirúrgico. Mas, graças a Deus, aos estudos a gente vem trazendo um resultado bastante efetivo aí com os exercícios específicos. Então, a gente está até tirando esses adolescentes desse período de cirurgia. Que maravilha, né? Então, assim, Pablo, que você possa vir mais vezes em Teresina. Ah, obrigado. Você estava falando, inclusive, que está havendo aí um curso para trazer para cá. Isso. Eu sou professor universitário e aí eu aproveito a oportunidade, quando eu vou viajando, quando eu vou conhecendo, para poder levar um pouco dessa educação para as mães, mas também para os profissionais fisioterapeutas, trazendo um curso de exercícios específicos para escoliose. Ai, que maravilha. Tomara que você traga esse curso para cá, porque vai ser muito importante. Mas, enquanto esse curso não chega, para quem quiser mais informações, quem quiser, inclusive, fazer consulta online com ele, a gente já colocou o Instagram aqui na tela, tá? Tá aí, fiz o Pablo Santiago. Obrigado. Obrigado. Até a noite. Até a noite. Obrigado, meu irmão. Aniversário do nosso querido Laélio Mesquita. E a gente encerra o programa de hoje com um recadinho. Cadê ela? Mariana, vem cá. Vem falar de um showzaço. Gustavo Lima. Gustavo Lima.